Toda segunda-feira, antes de encerrar o programa, a gente está oferecendo um espaço para você que é artista, um espaço dedicado para músicos, para bandas, que tem um trabalho autoral e que estão investindo na divulgação do seu trabalho através do audiovisual, através de videoclipes. É o espaço Clipagem que começa agora. Inclusive, tem uma pesquisa da FEG que fala sobre o mercado audiovisual, o quanto ele é importante para a economia do Rio Grande do Sul e a gente quer estimular esse mercado. Hoje o espaço é para a banda Delitos, que é para lá de experiente. São 10 anos de rock extremamente profissional. Com o seu quinto trabalho, a Delitos ultrapassa a marca de 1 milhão de views no seu canal. Quer conhecer mais sobre a banda Delitos? Então acesse facebook.com.br O EP Volta, o hashtag Volta, tem rendido bastante para essa galera de Novo Hamburgo. Agora a gente vai curtir o terceiro trabalho deste EP da Delitos com o clipe da música Tempo Que Eu Perdi. Bota na tela, um grande beijo para você de casa, boa noite, tchau, tchau. Foi bom me ver de novo assim Perdido sem saber para onde vou aprender Que o mundo segue a girar E o relógio não vai me esperar Até eu reagir Mas eu me afogo nessa Maré de azar Até cheguei a pensar E desistir E a vida falou Pra continuar Eu só não pude ouvir Quero ter De volta Paz Paz Que eu Perdi Quero ter Quero ter De volta O tempo O tempo Que eu Perdi Quero ter Quero ter Quero ter Quero ter E eu nado contra a maré Maré de azar E eu luto contra o demônio Vive em mim Se a dor me bater Não vou revidar E nada vai me deter Quero ter De falta Paz Paz Que eu Perdi Quero ter De falta O tempo O tempo Que eu Perdi De falta De falta De falta De falta De время Que eu De falta Legenda Adriana Zanotto